Alexandre Carvalho do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio e também no Facebook com pesquisa olímpica Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar a ginástica artística masculina, a prova do salto, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2020 e apontando os atletas candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. Em 2017, o campeonato mundial foi vencido pelo japonês Kenzo Shirai, que havia conquistado a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Shirai venceu o ucraniano Igor Hadfilova por 0,001 pontos, apenas de diferença, e a medalha de bronze ficou com o sul-coreano Han Seol-Kim, lembrando que a Coreia do Sul tem uma tradição na prova, Hak-Sion Yang foi campeão olímpico em 2012 lá em Londres, e, portanto, vai se mantendo entre as grandes forças dessa prova do salto. Mariano Dragulesco, da Romênia, foi o quarto colocado, outro grande competidor dessa prova do salto. Jorge Vega, da Guatemala, conseguiu um incrível quinto lugar. O Keisuke Asato, do Japão, foi o sexto colocado, seguidos pelo Zakari Hermek, da França, e pelo russo Arthur Dallaloyan. No campeonato asiático, a medalha de ouro ficou com o Vietnami, Toletan Tung, a medalha de prata com o Han Seol-Kim, da Coreia do Sul, e a de bronze com o Chuto Horiuchi, do Japão. Todos eles com notas que não dariam medalha no campeonato mundial. No campeonato europeu, o Arthur Dallaloyan, que ficou apenas em oitavo no mundial, conquistou a medalha de ouro com uma boa marca, 14-9-3-3. A medalha de prata ficou com o veteraníssimo Mariano Dragulesco, e a medalha de bronze foi para o Oleg Verniaeve, da Ucrânia. O francês Hermek ficou na quarta posição, o Arthur Dabitian, da Armênia, foi o quinto colocado, seguido pelo britânico Cunningham, sexto colocado. O ucraniano Radvilov, que é especialista nessa prova, mas ficou apenas na sétima posição, e o israelense, o Andrei Medvedev. A nota do Arthur Dallaloyan no campeonato europeu seria suficiente para lhe dar a medalha de ouro no campeonato mundial. Mas ele falhou no campeonato mundial e acabou apenas em oitavo lugar. O mundial de 2018 teve a vitória do norte-coreano, o Seguang Ri, que é simplesmente o atual campeão olímpico. O campeão olímpico, em 2016, conquistou a medalha de ouro do campeonato mundial. O russo Arthur Dallaloyan ficou com a medalha de prata, com 0,05 de diferença em relação ao norte-coreano. E o japonês, o Kenzo Shirai, bronze olímpico, em 2016, também, alcançando novamente a medalha de bronze. A frente do Dominic Cunningham, do Reino Unido, o Nikita Nagorny, da Rússia, ficou na quinta posição. Sheikh Wai-Hung, de Hong Kong, foi o sexto colocado. E o Arthur Davichan, da Armênia, em sétimo lugar. E o brasileiro, Caio Souza, garantindo um oitavo lugar. É difícil chegar a essa prova de final, por exemplo, nenhum chinês presente. E o brasileiro ali, conquistando uma oitava colocação, se destacando, se colocando entre os melhores do mundo, nessa prova do salto sobre o cavalo. Nos jogos asiáticos, o Sheikh Wai-Hung, de Hong Kong, conquistou a medalha de ouro, com uma boa marca, que mesmo assim não garantiria a medalha no campeonato mundial. O Han Sol Kim, da Coreia do Sul, ficou com a medalha de prata. E a medalha de bronze foi para o Indonésio, o Agus Adi Praiyoko, com resultado fraco. E ficou à frente do Filipino, do Carlos Iulo, que é especialista no solo. E do Seguang Ri, que deve ter fracassado nessa prova, e alcançou apenas a nota de 13.400. Ele, que é simplesmente, foi o campeão mundial de 2018 e o campeão olímpico de 2016. Então, essa medalha do Indonésio, realmente, foi em cima do erro de outros ginastas. No campeonato europeu, o Dalla Loyan conquistou a medalha de ouro, com 14.900. O Igor Radvilov, da Ucrânia, foi medalhista de prata. Radvilov é especialista nessas provas de salto. E o Dmitry Lankin, da Rússia, conquistou a medalha de bronze. Lohi Frasca, da França, ficou em quarto lugar. E foi seguido por outros ginastas que não conseguiram uma nota tão boa. Como o Medvedev, de Israel, o Kuzovkov, da Georgia, Dmitrov, da Bulgária e Reinhardtsson, da Islândia. A nota do Dalla Loyan, 14.900, não daria para garantir a vitória em relação ao norte-coreano Seguang Ri. É uma prova muito difícil que tenha esses ginastas como os principais expoentes. Em 2019, o Campeonato Mundial foi vencido pelo russo. O Nikita Nagorno conseguiu a medalha de ouro, com 14.966. Foi seguido pelo Arthur Dalla Loyan, que fez 14.933. Uma disputa muito acirrada entre os russos. E o Igor Radvilov garantiu sua medalha de bronze, conseguindo chegar ao pódio, superando o grande Mariano Dragulesco, da Romênia, veteraníssimo. E aí, quase 40 anos de idade, chegando à quarta colocação. Dominic Cunningham, do Reino Unido, foi o quinto colocado. O Vietnã, com o Le Tan Tung, ficou na sexta posição. Hong Kong, com o Sheik Weihung, sétimo lugar. E o Hak Siong Yang, campeão olímpico, em 2012, da Coreia do Sul, alcançando a oitava colocação. Três asiáticos presentes aí no pódio e cinco europeus. Todos os europeus ficaram à frente dos asiáticos nessa final. E os russos, mostrando a força nessa prova, tiveram no campeonato europeu a vitória do Denis Ablyazin, com 14.950, uma nota que lhe daria a medalha de prata no Mundial. Ele foi seguido pelo Andrei Ablyazin, medalhista de prata dos Jogos Olímpicos de 2012 e 2016. É um dos grandes atletas dessa prova também do salto. e enfrenta uma competitividade muito grande dentro da equipe russa, porque apenas dois ginastas poderão participar dessa final do salto. Então, os russos têm o Ablyazin, tem o Dallaloian e o Nagorn como os principais competidores. O Andrei Medvedev, de Israel, foi medalhista de prata nesse campeonato europeu. E o Dallaloian, da Rússia, alcançou a medalha de bronze, com uma marca mais fraca do que a que ele obteve no campeonato mundial. Aí, outros atletas menos destacados nessa prova, o Sharankov, da Bielorússia, em quarto lugar, o Guichard, da Suíça, em quinto, o Bartolini, da Itália, em sexta, o Igor Radvilove, que já foi medalhista no Mundial, chegando na sétima colocação, e o Kourtney Toulos, do Reino Unido, em oitavo lugar. Aliás, o Radvilove foi bronze no Mundial de 2019, nesse mesmo ano. perdendo para os russos. Grande domínio dos europeus no Mundial. Nos Jogos Pan-Americanos, Alders Ninh, da República Dominicana, garantiu a medalha de ouro, com uma marca que ainda não é garantia de medalha em Mundial ou Jogos Olímpicos. O Jorge Vega, de Guatemala, ficou com a medalha de prata. E o Alejandro de la Cruz, de Cuba, foi o medalhista de bronze. No campeonato asiático, o chinês, o Ming Ki Huang, conquistou a medalha de ouro à frente do Muhammad Aprizal, da Indonésia, e do Milad Karim, do Cazaquistão. A China não tem competidores muito fortes nessa prova do salto. Quem sabe esse Ming Ki Huang possa oferecer alguma resistência a esse domínio de coreanos, russos e ucranianos nessa prova do salto. Nos Jogos Europeus, aí, um grande resultado, incrível, a vitória do Arthur David Kyan, da Armênia, com 15-0-16, uma marca que foi a melhor marca aí dentro desse ciclo olímpico. O Dmitry Linkin, da Rússia, ficou com a medalha de prata, com 14-7-3-3, e o Igor Radfilov, da Ucrânia, conquistou a medalha de bronze, com 14-649, à frente do Andrei Medvedev, que foi medalhista no campeonato europeu. O Lohifasca, da França, ficou em quinto lugar, e o Djarne Remy Moran, do Reino Unido, na sexta posição. O Charancol, da Bielorrusia, e o Djarne, do Reino Unido, eram reservas. Caso algum finalista não pudesse participar, eles entrariam nessa relação. O resumo geral da prova, tendo aí uma noção de quem domina essa prova, nos Jogos Olímpicos, o Seguang Ri, da Coreia do Norte, garantiu a medalha de ouro à frente do Denis Ablyazin, da Rússia, que ficou com a medalha de prata, e o japonês Kenzo Shirai, que foi medalhista de bronze. Nos campeonatos mundiais, aí tivemos a vitória de ginastas diferentes, o Kenzo Shirai, campeão mundial em 2017, o Seguang Ri, da Coreia do Norte, campeão mundial em 2018, e o Nikita Nagorny, da Rússia, campeão mundial em 2019. O Kenzo Shirai também foi medalhista de bronze no mundial em 2018, e o outro ginasta que conquistou duas medalhas nessa prova dentro do ciclo olímpico foram o Arthur Dallaloyan, da Rússia, prata em 2018 e 2019, e o Igor Radvilov, da Ucrânia, prata em 2017 e bronze em 2019. O Nikita Nagorny, demonstrando uma grande evolução, chegou ao título mundial em 2019, e a Coreia do Sul, com a sua tradição, o Han Solkin foi bronze em 2017, portanto tivemos aí Coreia do Sul, Ucrânia, Japão, Coreia do Norte e Rússia como medalhistas nessa prova do salto na ginástica masculina. Nove medalhas do campeonato mundial acabaram divididas entre cinco países, três medalhas para a Rússia, duas medalhas para a Ucrânia, duas para o Japão, e uma medalha para a Coreia do Sul e uma para a Coreia do Norte. Então foram esses os países que ficaram com essas medalhas. Rússia, três, Ucrânia, duas, Japão, duas, Coreia do Norte e Coreia do Sul, uma medalha cada um. O que mais, vamos dizer, o número de atletas que conquistaram medalhas aí, o Shirai, Radvilov, Han Sol, Dallaloyan, Seguang, Nagorno, seis ginastas, seis ginastas chegando ao pódio. E no nível asiático aí, cada Vietnã, Hong Kong e China conquistaram medalhas de ouro nos campeonatos do continente asiático. A Coreia do Sul com duas medalhas de prata, a Indonésia, uma de prata, uma de bronze, o Japão apenas uma medalha, o Cazaquistão outra, demonstrando aí uma grande variedade de competidores nessa prova do salto, pelo menos no nível asiático. Embora nos Jogos Olímpicos, os coreanos e o japonês Kenzo Shirai tenham apresentado um destaque maior. No continente europeu, o Arthur Dallaloyan foi campeão europeu em 2017 e 2018, foi medalhista de bronze em 2019. E o veterano Denis Ablyazin, duas vezes medalhista de prata nos Jogos Olímpicos, conquistou aí no europeu de 2019 a medalha de ouro, demonstrando que não está vencido na prova em relação aos russos, o Dallaloyan e o Nikita Nagorno. Ablyazin deve disputar aí uma posição para conseguir chegar à final olímpica e conquistar medalha. O veterano Mariano Dragulesco, também outro nome nessa prova, o Oleg Verniaev, especialista no geral individual e nas barras paralelas, também conseguiu aí uma medalha de bronze no campeonato europeu de 2017. O Igor Radvilov, duas vezes medalhista em mundial, tem a sua medalha também no campeonato europeu, medalha de prata. O israelense Medvedev, também outro destaque, que pode surpreender até e chegar à medalha. E, portanto, o domínio dos russos no campeonato europeu, conseguiu as três medalhas de ouro do ciclo, três medalhas de ouro e duas de bronze, a Ucrânia com uma de prata e uma de bronze, Israel e Romênia fecham a lista aí dos países que conquistaram medalha no campeonato europeu. Curioso notar a presença do Dallaloyan, da Rússia, Abilhazin, Lankin e também o campeão mundial, Nikita Nagorno. A Rússia com uma equipe muito forte no salto. E nos Jogos Europeus, o Arthur Davytian, da Armênia, alcançou uma nota absurda. Conquistou a medalha de ouro à frente do Dmitry Lankin, da Rússia, e do Igor Radvilov, da Ucrânia. Mas o que foi sensacional aí foi a nota que ele alcançou. Alcançou uma nota muito boa, passando, rompendo a casa dos 15 pontos. Nos Jogos Pan-Americanos, nos campeonatos pan-americanos, a atleta dominicana, o Aldres Ninh Reyes, conquistou aí duas medalhas de ouro, foi campeão do campeonato pan-americano e nos Jogos Pan-Americanos, em 2019. O Roro Revega, da Guatemala, que já foi finalista de Mundial, duas medalhas. E o brasileiro, Caio Souza, também outro finalista de Mundial, campeão do torneio pan-americano, em 2018. A lista dos favoritos, nos três níveis, que eu costumo classificar, candidato a ouro, candidato a pódio e na condição de zebra. Candidatos à medalha de ouro, Kenzo Shirai, do Japão, é um forte candidato à medalha de ouro. Nikita Nagorno, campeão mundial de 2019, também outro nome forte na prova. O Arthur Dalaloyan, da Rússia, que foi campeão mundial em 2018, também outro fenômeno, outro nome forte na prova para conquistar a medalha de ouro. O Igor Radvilov, da Ucrânia, também medalhista em Mundial, o campeão olímpico da Coreia do Sul, Hakseon Yang. E também o norte-coreano, o Se-Gwang-Hee, outro campeão olímpico em 2016, campeão mundial em 2018, também um nome fortíssimo para conquistar a medalha de ouro nessa prova. Eu queria confirmar a vitória do... Na verdade, o Dalaloyan não foi campeão mundial nessa prova. Ele foi prata em 2018 e 2019. Eu falei errado aqui. Ele foi prata em 2018 e 2019. Na verdade, as vitórias ficaram com o Japão, Coreia do Norte, o Japão com o Kenzo Shirai e isso. Coreia do Norte e Rússia. Então, aqui nesse quadro, o Kenzo Shirai, do Japão, o campeão mundial de 2017, o Niki Tanagorn, campeão mundial de 2019, o Arthur Dalaloyan, medalhista de prata em 2018 e 2019, o Igor Radvilov, medalhista também em Mundial, o Hakseon Yang, campeão olímpico em 2012, e o Se-Gwang-Hee, da Coreia do Norte, campeão olímpico em 2016 e mundial em 2018. São os atletas, assim, candidatos à medalha de ouro. Lutando por pódio, o Demis Abilhazin, da Rússia, que eu colocaria também até como um candidato à medalha de ouro. Ele que é duas vezes medalhista de prata em Jogos Olímpicos, campeão europeu em 2019. O Mariano Dragulesco, veterano dragulesco da Romênia. O Reino Unido, o Dominic Cunningham, o Han Sol-kin, da Coreia do Sul, o Ming-Ki Wang, da China, que conseguiu uma boa nota. E aqui eu havia colocado o Hakseon Yang, mas ele já estava listado como candidato à medalha de ouro. Embora não tenha produzido grandes coisas dentro desse ciclo olímpico. E na condição de zebra, podendo aí eventualmente surpreender, chegar, alcançar uma medalha, o ucraniano Oleg Verniaev, que já foi medalhista em campeonato europeu. O armênio, o Arthur Davidian, campeão dos Jogos Europeus, com uma nota excepcional. O israelense Andrei Medvedev, o atleta de Hong Kong, o chinês, o Sheik Wai Hong, o vietnamita Le Tantung, o russo Blanquim, o suíço Guichard, os franceses, Frasco e Rimec, o brasileiro Caio Souza, o guatemalteco Jorge Vega, o britânico Tulloch, e o dominicano, o Aldris Lin Reis, nessa lista aí de atletas que podem eventualmente causar alguma surpresa. No top 5, temos o Arthur Dallaloyan, da Rússia, oitavo no Mundial de 2017. Em 2018, foi prata no Mundial e campeão europeu. Em 2019, prata de novo no Mundial e bronze no europeu. Um forte atleta aí da equipe russa. O Nikita Nagorn, quinto no Mundial em 2018 e campeão mundial em 2019. Vem subindo na prova, vem evoluindo muito. O Igor Radvilov, da Ucrânia, bronze olímpico em 2012. Ele conseguiu medalha de bronze em 2012, nos Jogos Olímpicos. Prata no Mundial em 2017, prata no Europeu em 2018 e bronze no Mundial em 2019. Sétimo no Europeu em 2019. É um atleta aí com duas medalhas de campeonato mundial e uma medalha olímpica. Um atleta fortíssimo. O Kenzo Shirai, japonês, bronze olímpico em 2016, campeão mundial em 2017, bronze no Mundial em 2018. No último ano aí do ciclo, 2019, 2020, não apresentou grandes resultados, mas certamente estará no melhor de sua forma para os Jogos Olímpicos em casa, competindo no Japão. Inclusive, com o Japão sendo favorito, na minha opinião, a conquista dessa medalha de ouro por equipes. Desde que tenha o Kenzo Shirai e o Correio Shimura no melhor de suas formas físicas. O Seguang Ri, da Coreia do Norte, campeão olímpico em 2016 e campeão mundial em 2018. Quinto no campeonato asiático em 2018. Também é outro nome forte da prova. Os norte-coreanos, os sul-coreanos também favoritíssimos aí para manter essa tradição coreana nessa prova do salto. Bem, esses são os atletas, os destaques. Talvez o Denis Abilhazin da Rússia também caberia bem nessa posição. Vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube, Sovuz, blog, Geografia Olímpica, Olitoque 2020, favoritos para Tóquio. E no Facebook, com o Pesquisa Olímpica, Olitoque 2020, favoritos para Tóquio. Espero que tenham gostado. Obrigado e até o próximo vídeo.